Professor, chegou o seu momento. Boletim do Corinthians e eu quero que você me dê a nota aí para as novidades do Timão em 2020, professor. Eu dou sim. Vai lá. Pedro Henrique não gostei não. Não, professor? Não. Fica com a médiazinha 5. Ô professor, você tá de má vontade com o Pedro Henrique? É, eu desconfio do Pedro Henrique. É porque quando a gente tava mostrando ontem no Campinho, eu já vi que você falou assim, ah, meu Deus do céu, eu tô com medo desses volantes e ainda tem o Pedro Henrique na zaga. Aí eu já comecei a notar que tinha um certo, uma certa coisa. Depois entrou o Marlon e escorregou no lance do gol, fiquei com saudade. Lucas Piton. Lucas Piton pelo esforço ali pela esquerda, 5,5. Nossa, professor. Camacho. Camacho me surpreendeu. Camacho me surpreendeu. Vou dar um 6,5 para o Camacho. Professor, a média é 7. O Camacho não passa? É, para passar sem o exame final é 7. E o Camacho não passou? E o Camacho não passou? Ainda não. É mesmo? Ah, o professor tá rindo. Cantillo só não é o melhor em campo porque o Luan fez os dois gols. Então eu vou dar um 7,5 para o Cantillo. 7,5 passou. Só meio acima da média? É. Ei, 7,5, né? 7,7. 7,5. 7,5 e um 8,5 para o Luan. 8,5 para o Luan. Ah, cabia um 8 para o Cantillo. Algum mesmo, hein, professor? O professor iniciou. Acho que cabia um 8 para o Cantillo, né? Tá bom, dá 8. O aluno deu uma chorada ali depois da nota. Ué, tudo bem, 8 para o Cantillo. E quando você joga a média em 7, você força o cara que foi bem, tem que ter 8, né? É que a primeira... Se a média fosse 6 ou 5, fica mais ali, né? A primeira nota do bimestre. Você estudou na sua escola, qual era a média? Eu estudei em escolas que a média era 6 ou 5. 6 ou 5? Não, depende... Eu estudei em duas escolas, uma era 6, outra 5. Que beleza, hein, Bira? Que beleza, hein? Avelar. Eu nunca estudei em uma escola, acho que nem existe. Avelar, o mesmo 5,5 do Piton, pelo esforço. Tá. Sid Clay, gostou do Sid Clay? Não, né? Não apareceu, né? 5,5 também, que nem quem ele substituiu o Piton. O Richard foi melhor do que eu esperava. 6. E o Davó? O Davó, muito esforço também, tá na turma do... Eu achava que era o sobrenome, mas parece que tem uma história mesmo. É Davó, Davó dele. É que a avó levava ele para o treino, como tem muito Matheus. Tem muito Matheus, né? É uma geração de Matheus. Aqui também tem muito Matheus, né? E daí ele é o Matheus Davó, porque era o Matheus que a avó levava. O Davó, o mesmo 5,5 dos esforçados. 5,5 dos esforçados. E a nota para o Tiago Nunes. Ótimo começo, hein? É? Eu tô achando que o temor do professor tá ficando pra trás. Vou mandar um oitinho pra ele. Olha! Olha! Ô, Marcelo, por que esse boletim não é completo? Eu perdi alguma coisa? Teve alguma nova... São as novidades. É, as novidades. As novidades, tá vendo ali, ó, como foram as novidades do Timão 2. Mas depois vai voltar teu boletim normal do professor completo. Vai, não, a gente é começo. Eu gosto de cornetar como eu gosto de cornetar. Uma exceção. É, porque você concordou com tudo que o professor falou? Quase. Ele ia dar mais pro Camacho, ele gostou do Camacho. O Camacho precisava de nota melhor. E o Cantilho aumentaria mais meio ponto também. 8,5 pro Cantilho? Não, mas aí tem que dar 9. Você deu 8. Não, não, eu fiz 8. Eu aumentei. 8, tá bom, é? Tá um ótimo... Ele mereceu mesmo. É que o professor disse que não mudava de nota. Eu fiquei com 7 na cabeça. Não, mas esse... Ele jogou por ontem. Ô, professor, o Fabiano tá aqui falando com você, dizendo que você é viúva do Ralf, que não precisa torcer, ok. Mas que vai mandar o Ralf pra você criar, viu? Pra você adotar. Ou não? Aceito. O meu filho, você sabe, Marcela, o meu filho, o Daniel, quando era pequeno? Você vê quando um pai estraga um filho, né? Tava trabalhando e ele batendo bola na parede do outro lado do escritório. E eu trabalhando ali, eu ouvi ele batendo bola na parede e falando, Ralf, 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 Ralf. Eu falei, meu Deus, o menino vai virar volante. Virou? Não. Goleiro. Goleiro, que nem o papai. Bom goleiro, Daniel. Tá certo, então. Gostaram das novidades que a gente viu aí do professor e vocês discordam de alguma nota do professor? Eu acho que tá na média. Eu daria notas um pouco mais baixas. Pra quem? Pra todo mundo. Epa! Mas tem 5, 5,5... Não, 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 mas porque... Você não tá sendo justo. Não, mas porque eu... O pessoal da sua escola era tão generoso e agora você... Não, mas porque eu baixaria a média pra 6, e daí se você baixar a média pra 6, 1,8,5, você torna uma nota bem violenta. Mas a média tá estabelecida no colégio aí do professor. E considerando que o adversário é mais fraco, é só pra temporada. Pra não cair muito, não empolgou, entendeu? Mas aí o cara... É a nota pra aquele jogo, Bira. Ah, mesmo assim, né? O adversário é mais fraco, tudo. Por exemplo, Luan com 8, Cantilho com 7,5. Acho que ficaria mais... Ficou pra história o Luan. O Luan fez dois gols, isso é... Na verdade, hoje publicaram que o Luizão fez um gol só na estreia, mas o Luizão fez num jogo como esses aí. A estreia do Luizão mesmo foi no Brasileiro, ele fez quatro gols contra o Gama. Isso fica pra sempre. Mas como esse também não é oficial, então levaram em conta não é oficial. É, então, é o mesmo parâmetro. Mas daqui a 10 anos as pessoas vão lembrar. Ah, lembro, o Luan estreou... Mas o Luan pode chegar lá, porque a média dele já é de 4 por jogo, não é isso? É, agora se eu fosse ele parava aí. Lembra o Fernandinho do São Paulo? O Fernandinho que era do Grêmio Barueri, foi pro São Paulo, jogou no Grêmio. A estreia dele jogou o segundo tempo só e fez quatro gols. Ele ficou com média de oito pro jogo. Aquela fez uma beleza de média, hein? Uma pena que nenhum grande time pegou assim pra... Foi no Brasileiro o jogo. Foi no Brasileiro o jogo. Foi no Brasileiro o jogo. Ele entrou no segundo tempo, o jogo foi em Barueri. Fernandinho tinha um cabelinho aqui... O melhor reforço que se viu ontem do Corinthians foi mesmo o Luan ou o Cantilho? Então, Luan e Cantilho me lembra o caso Bruno Henrique e Gabigol, do ponto de vista de quem fez a melhor temporada. Os gols do Gabigol chamam muito a atenção. Mas o sucesso de crítica foi o Bruno Henrique. Ontem, quem assistisse o jogo crítica pro jogo jogado, acho que o Bira que falou jogo jogado, né? Pro jogo jogado foi o Cantilho. Agora o Luan fez o que nele se espera, né? Mas eu acho que... Mas, professor, o Bruno Henrique também, ele não... A avaliação dele também não é elevada. E o sucesso da crítica também, porque ele entregava gols também. Também. E o Cantilho entrega muito mais uma questão tática. Talvez a comparação fica assim mais clara. A comparação em relação a funções, assim, entre o Gerson e o Gabigol. Que também o Gerson foi um sucesso de crítica. Jogou muito bem, mas ele não entregava tantos gols. Ele entregava mais um volume de jogo. Entregou um gol num sítio de fora da área contra o Botafogo, se não me engano. O Leonardo tá dizendo aqui, se um aluno precisar de meio ponto para passar de ano com o Celso Unzelte, acho bom rezar umas 500 ave-marias antes de ir na sala do professor. É assim mesmo, professor? Depende do aluno, depende da abordagem. É. Depende de todo um contexto. É. Vai manso. Vai manso, vai tranquilo, vai com calma. Vem tranquilo. Tudo se conversa. O professor, ele não é assim. Desde que o cara esteja no dia de conversar. Porque tem uns que, além de precisar, o dia que tem que fazer, eles não estão lá. Deu um problema. É. Não dá pra mandar uma mensagem, professor. E eu vou aqui, né? Grava um áudio. Grava um áudio. Para a lista de alunos reprovados. Não sei quem, não vai nem lá. Falta é outro problema, né? Ah, mas eu reprovei por uma falta. É, você reprovou por uma falta, porque no dia que eu estava fechando faltas, você não estava aqui pra dizer isso. Você esperou eu entregar na secretaria, publicar a nota, pra depois chorar. Não, mas aí vai com calma. Você acredita que tem gente, tem gente que fala assim, ah, eu estou estourando em falta. Você fala assim, tá bom, quantas você precisa que eu tire? Ah, não sei. Eu nunca vi, você vai na escola em banco, pede empréstimo, e o cara fala, quanto você quer? Eu não sei quanto eu quero. E cola no pé de empréstimo. Pelo amor de Deus. Mas quando eu te procuro, é um pé de empréstimo. É desculpa.